E por falar em saudade E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Dos bares então, onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Apesar dos pesares me trazem em você E por falar em paixão E razão de viver Por saber que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Apesar dos pesares me trazem em você Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Apesar dos pesares me trazem em você E por falar em paz E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Onde anda você Apesar dos pesares me trazem em você